Os policiais da Companhia Independente do Promorá fizeram na manhã dessa terça-feira a apreensão de um menor de idade e a prisão de um maior. Com eles, a polícia encontrou vários cartões de crédito, além de uma motocicleta. A polícia tem informações que essa dupla é responsável pela prática de vários assaltos na região do Grande Promorá, principalmente a postos de combustíveis. Comandante, inclusive esse menor de idade já foi apreendido pelo menos quatro vezes, sempre na prática de roubos e assaltos. Ele é um elemento bastante conhecido aqui na região, já tem várias passagens. Só essa guarnição aqui da Promorá já prendeu em cinco vezes, e o maior de idade também. Ontem eles foram praticando um assalto na região do Betinho, Mário Covas, foi interceptada pela viatura tática do Promorá, onde foi apreendida essa moto e vários cartões de crédito, aproximadamente 25 a 26 cartões de crédito, cartões de banco. Eles fizeram o assalto a pessoas em parada de ônibus, jogam a bolsa no mato, ficaram com o dinheiro e os cartões. Essa moto aí para começar, nem roubada, esses cartões de crédito, eu não sei nem de onde foi que apareceu. Rapaz, não sei nem de onde esse cartão saiu. Se tivesse um bocado de cor desse denostave, era bebendo uma hora dessa. Inclusive, o menor está baleado, a semana passada, uns 15 dias atrás, ele fez um assalto, e o cara reagiu e baleou ele nas nádegas. Lá foi o policial que me atirou, rapaz, sem ver se eu ir para quê. Essa motocicleta, ela foi fornecida por um terceiro, que por ser um maior de idade, ele fornece a moto para que eles pratiquem os assaltos. E aí, até o procedimento ser concluído, vocês estão chupando uma caninha? Exatamente. Nós estamos com fome, com sono, com sede. E aí estão chupando cana? Liso. Uma canazinha. Eles praticam o delito, se utilizam de violência, de ameaça, de grave ameaça contra as vítimas. Nós já contactamos com as primeiras vítimas que foram abordadas no Mário Corvos, inclusive um senhor de aproximadamente 54 anos, que se negou a entregar o dinheiro e foi agredido pelo maior que estava na companhia do menor. E você já almoçou lá na central de flagrante? Você é bom ou é ruim o almoço de lá? É bacana. Então que você tenha certeza que dentro de poucos minutos você já vai estar em liberdade? Tomara que Deus ajude. Aqui é o menor de idade, é o maior, o menor. Já com a quinta vez que está sendo aprendido, ele tem a certeza que daqui a pouco vai estar liberado. E eles estão aqui, até o final do procedimento. O que é que tem para lanchar? Uma cana. Tem cana, viu? E vários cartões de crédito foram apreendidos com essa dupla. Rapaz, não sei nem de onde que esse cartão saiu. Além de uma motocicleta. Esse é o trabalho positivo dos policiais da Companhia Independente Promorá. São os meninos do Capitão Silas, trabalhando aqui na região do Grande Promorá. Com imagens do Grande Ribamar, Chico Filho, na Mira da Notícia. Com imagens do Capitão Silas, trabalhando aqui na região do Capitão Silas, trabalhando aqui na região do Capitão Silas.